Eu quero conversar com uma pessoa que conviveu com câncer de mama literalmente na pele e conseguiu superar a doença que é a própria Cássia, que vai dividir com a gente agora as sensações e esses momentos vivenciados. A primeira coisa, Cássia, como é que foi que você descobriu? Então, eu costumo fazer os exames de rotina, né? E eu procurei, então, meu médico e a gente fez a consulta e ele me solicitou. Então, para mim, repetia os exames normais, né? E eu fiz mamografia, ultrassom de mama e demais exames, né? E foi na mamografia que apareceu, né? Nenhum tipo de sintoma você tinha? Nenhum tipo de sintomas, assim, inclusive eram 10 meses que eu tinha feito a mamografia. Gente! E estava tudo certo, né? Então, foi... sempre vai ser uma surpresa e um susto, né? Mas, no meu caso, um pouco mais, porque era pouco tempo que eu tinha feito, né? Os exames, então, bem no início, né? Qual que é a primeira coisa que passa na cabeça quando o médico, alguém fala, olha, eu tenho uma notícia para te dar? É, foi... eu sempre falo que o dia que eu fui mostrar a mamografia foi o pior dia para mim, assim. Foi o dia do susto, né? Então, você já pensa no filho, na família, né? E como vai ser? Como que vai ser? Mas aí, como eu falo, é aquele momento que você vai ter duas opções, né? Ou você vai tocar e freio, você vai desistir, né? Sim. Ou você vai lutar pela tua vida. Então, eu sempre digo assim, eu não lutava contra a doença, eu lutava pela minha vida. Olha, que bonito isso. Então, isso sempre, eu... todo dia que eu acordava, eu pensava, hoje é mais um dia que eu estou lutando pela minha vida. Eu preciso estar bem, preciso estar junto com a minha família, né? Meu filho. E o meu filho me perguntou, assim, quando ele... nós contamos para ele a primeira coisa que ele me disse. Ele me disse, mãe, você vai morrer? Quantos anos ele tem? Ele tinha 15 na época, né? 15, tinha 15. Então, assim, aquilo me deu um choque, né? Tipo, não quero isso. É, então, assim, não era só eu que estava doente, mas, assim, eu tinha que me preocupar também com o meu entorno, né? Minha família, então, eu precisava me manter firme e forte. E aquilo me ajudou de certa forma, né? Porque, poxa, eu tenho que... eu vou conseguir, né? Eu tenho que estar bem, né? Eu preciso estar bem e eu vou conseguir. Tem tratamento, eu vou enfrentar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu tenho que tentar, né? E fui levando, assim. Esse processo entre tu descobrir e tu te curar, durou quanto tempo? Entre eu descobrir... Do dia que eu descobri, em torno de 8 meses, assim. Gente, foi tudo muito rápido. Descobri foi rápido, o tratamento foi rápido. Foi rápido, inclusive, foi bem no auge da pandemia. O dia que eu tinha que fazer a biópsia foi o dia que fechou tudo aqui em Chapecó. Então, assim, um pouco de ansiedade nesses momentos, porque você quer resolver, né? Mas, enfim. O processo foi bem rápido, muito bem atendido, assim. E uns dias melhores, outros não tanto e passou, né? Ter descoberto... tu falou que foi no começo. Sim. Ter descoberto no começo, agilizou esse processo? Muito, assim, quando eu fiz a consulta, o nódulo era bem pequeno, né? Um centímetro e pouquinho. E o doutor me disse, olha, grandes chances de cura, 95% de chance de cura, né? Ai, que alívio. Por ter sido bem no início, né? Então, se eu não tivesse ido naquele momento, tivesse esperado a pandemia... Olha, falamos juntas. Talvez eu não teria o sucesso tão rápido, assim, enfim, a recuperação tão boa, né? E chegasse a passar por todo o processo de quimioterapia? Eu fiz a cirurgia e depois da cirurgia eu fiz a quimioterapia, perdi o cabelo. Sério? É, perdi todo o cabelo, aí fiz as rádios, foram 28 sessões de radioterapia, terminei em novembro do ano passado as radioterapias, e aí começou a nascer o cabelo e hoje tá assim, né? Meu Deus, gente, teu cabelo cresceu muito. Até ia te perguntar, porque das mulheres que eu conheço e que eu já li, quando falam do câncer de mama ou qualquer tipo de câncer, né, vem duas coisas à cabeça. Isso primeiro, será que eu vou viver, né? E o segundo é ligado à vaidade, será que eu vou perder o meu cabelo, né? E muita gente acha que é bobagem, é bobagem o cabelo. Não, a gente sabe que não, né? Eu tô meio carequinha aqui, tô ficando meio apavorada. Pra ti, essa coisa de perder o cabelo, de mexer com a sua vaidade, mexeu muito contigo? Olha, eu vou ser sincera assim, eu não me atentei muito a isso, não. Ai, que bom. Porque pra mim o importante era eu melhorar. Eu queria ficar bem, né? Então assim, ah, dá o choque, assim, não muito pela gente, mas pela visão do outro, né? Quando você olha pra pessoa... Que ainda tem um preconceito, tu acha? É, que as pessoas olham pra ti, né? Não. É, e assim, já tenho o diagnóstico assim, né? Tá doente, né? Entendi. Muito mais é isso, mas eu levei numa boa, assim, o cabelo, eu tinha por mim, o cabelo vai crescer. Vai crescer. Vai crescer e às vezes a consequência de uma químio, de uma rádio, né? O que tu passa ali, o cabelo fica despercebido, né? É, é, é uma coisa... Quer dizer, não é pequena, mas não é tão importante quanto estar bem. É, lógico que tu não gosta muito de se olhar no espelho, né? Sim. Mas eu levei de boa, não me afetou muito, não. Tá. Então, pra ti, que passou rapidamente por isso e levou de boa, eu queria que tu deixasse uma mensagem pras mulheres que estão passando agora pelo que você já passou. Então, eu quero dizer que tudo vai ficar bem, sabe? Assim, por mais o dia que você está triste, porque tem dias que você fica mais pra baixo, e tudo mais, você não perca a fé, né? Tenha coragem, e ter coragem de enfrentar. Assim, eu tinha muita coragem, tinha que fazer os exames, tinha que fazer a química. Eu ia numa boa, assim, aquilo me trazia uma esperança de eu ficar bem. Então, assim, não desista, né? Seja persistente, que vai passar. Vai. Tudo vai passar, vai ficar bem. Está em prova aqui. E pra gente acabar, eu queria que tu ficasse em pé, por favor, pra gente mostrar, então, a camiseta que foi feita o ano passado, né? Em tua homenagem. Parabéns. Que bom que você está aqui contando um pouco da tua história pra todas as mulheres. Isso. Muito obrigada, sim. Eu passei um período difícil, mas com muito amor e carinho, né? Então, meus colegas lá, toda a FETRAF, muito, assim, solidários, né? Mesmo não podendo estar próximo, mas, às vezes, eles vinham na frente do prédio, dar um oi, né? Pra ver como que estava. Então, eles se organizaram, fizeram uma camiseta, a gente fez uma live, né? Muitos depoimentos. E isso, vou te dizer, contribui muito pra gente melhorar. Foi os amigos, família e tudo. O apoio é fundamental. Fundamental. Então, vamos ali na câmera aberta. Olha, que linda. Cássia, você venceu. É isso. É isso.